Pero, me diga uma coisa, nos dois. Vocês, por acaso, são papiros? Somos. Bem que notei algo quando botei os olhos nos dois. Bartor, se tu tava diferente, mais seguro, mais feliz, e tua Melita não fica com raiva de mim, mas tem a maior cara de morta-viva. Ah, eu não tenho nada contra, carinho. Eu entendo, ioiô, eu entendo. Mãe, então, quer dizer que você não se importa que eu seja vampiro? Ah, Bartocito, você sempre foi minha maior preocupação. Um menino já grande, um varapau desse tamanho sem saber o que queria da vida. E agora tá eu, um homem seguro de si, apaixonado. Ah, Bartocito, madres, madres, mãe é mãe. É, pai é pai. Madre, tudo entende, tudo perdona. E tu, Amélie, ah, tu eres como uma hija para mim. Mamãe, 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 mamãe. Mamãe, 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 mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. O avental todo sujo de ovo. Ovo, minha mãe, mamãe, mamãe. Ovo, minha mãe, mamãe. Eu não sei. Eu achei o Andrezinho tão estranho quando veio aqui. Você não achou, não? Parecia que ele estava fazendo aquilo só por causa da Lucinha, que no fundo não queria fazer as pazes, coisa nenhuma. Olha, senta aqui. Senta aqui, Matilde. Olha, o importante é que ele veio. E mesmo que ele não tenha concordado 100% com ela, o importante é que ele veio aqui e aceitou adiar o casamento. E está na cara que, de algum modo, ela tomou rédea da situação. A Lucinha realmente é uma menina muito boa. É, é verdade. Ela é uma ótima menina mesmo. Sensata, pé no chão. Se eles se aquietarem e esperarem o tempo certo, eles vão fazer um bom casamento. Pois então, está tudo bem. Está tudo acontecendo como você queria, está vendo? É, mas é que o coração de mãe nunca está em paz. Essa que é a verdade. Peraí que eu tento. Oi, Lívia. Oi, Augusto. Está tudo bem? Está tudo bem. Oi, Matilde. Oi, Lívia. Na verdade, eu só dei um pulinho aqui para pegar o Zeca para ele ir comigo até a pensão. Será que vocês podem chamar ele para mim? Sim. Pensou que fosse fugir de mim? Zeca. Pode deixar, vó. Eu vim tirar você daqui. Eu sabia que você vinha. Vó, então vamos nessa. A gente precisa se mandar antes que eu tenha de brigar com o Rodrigo e com a Marta. Eu sempre venço, mas é muito cassativo. Vamos. Zeca. Você é um menino de coração de ouro. Eu estou muito grata por você ter vindo me salvar, mas eu resolvi ficar. Mas, vó, você é muito mais importante do que essa droga de anel de poder. Para que se sacrificar? Não é por causa do anel, meu filho. É por causa da tua mãe, a Lívia. Ela já perdeu o Beto. Ela não pode perder o segundo marido. Eu preciso ficar aqui para salvar o Rodrigo por causa dela. E eu não saio daqui enquanto eu não fizer o Rodrigo voltar para o caminho do bem. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou.